O governo federal reduziu a zero o imposto de importação sobre o etanol e seis alimentos e também aprovou nova redução de alíquota para importação de máquinas e equipamentos e produtos de informática. O repórter Glauco de Queiroz traz as informações para a gente ao vivo. Olá Glauco, bom dia. Oi Luciana, bom dia para você, bom dia a todos. Isso mesmo, foi zerado o imposto de importação que incide sobre o café moído, margarina, queijo, macarrão, óleo de soja, açúcar e etanol. A medida foi aprovada ontem pelo Comitê Executivo da Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Esses produtos tiveram prioridade para a redução da alíquota porque eles têm um peso maior para a população. O objetivo do governo é amenizar as pressões inflacionárias atuais que vêm principalmente da guerra da Ucrânia e também da pandemia de Covid-19. Além disso, o comitê aprovou outra redução de 10% do imposto de importação sobre bens de capital e bens de informática e telecomunicações, isso no âmbito do Mercosul. Em março do ano passado, essa alíquota já havia sido reduzida também em 10%. Nessas medidas devem ser publicadas no Diário Oficial da União desta quarta-feira. A redução a zero do imposto do etanol e dos alimentos passam a valer imediatamente. Já a redução do imposto sobre máquinas, equipamentos e itens essenciais para a indústria vão começar a valer, isso vai começar a valer no dia 1º de abril. O secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis, afirmou que a redução da carga tributária é uma medida para aumentar a competitividade do país e também com estímulo à geração de emprego e renda. Vamos ouvir o que ele disse. O corte de impostos que estamos fazendo. Fizemos um movimento muito forte com o IPI, estamos agora consolidando um movimento muito forte no sentido da abertura comercial. Reduzir imposto de importação é muito importante para todo mundo, para a competitividade e para a produtividade. Esses produtos de informática, de telecomunicação e os bens de capital são importantíssimos para toda a indústria. Toda a indústria tem acesso a produtos mais baratos, que são insumos para a produção de tudo que eles produzem.